Seja muito bem-vindos para mais um episódio do Tonehacks, no vídeo de hoje a gente vai conferir um chorus extremamente clássico da Bosch, o CE3. O Bosch CE3 é um pedal extremamente antigo, fabricado entre 82 e 92, esse aqui em específico é feito no Japão, é um modelo japonês, esse que tem os nobes pretinhos, é um pedal com som muito bonito, com som um pouquinho mais metálico do que o Bosch CE2, extremamente fácil, extremamente prático de mexer, eu acho que ele combina muito bem com distorção, por isso logo no começo eu já entrei sentando a mão, o drive veio todo desse Custom Badass Distortion da MXR, a guitarra é a minha corte, semi-acústica, a corte Soul, equipada com dois P90, entra no MXR, vai para o CE3, depois para o Ocean Machine da Mua, que está só com um reverbzinho de mola, dele vai para o Maltrapilho, da Auto Volt, 18 watts, que vai direto para a minha caixa 2 de 12, com dois Celestron 20x30, um SM57 microfonando e um AT2020 condensador microfonando também. Os controles do CE3 são muito simples, velho, muito simples e muito básicos, os nobes que vão realmente controlar o pedal são esses dois da frente, o Rate, que é a velocidade do chorus, é a velocidade do efeito, e o Depth, que é basicamente a profundidade do efeito, seria basicamente a quantidade. Nós temos dois modos de chorus, um mono e um estéreo, e a diferença vai ser a seguinte, não necessariamente se você quiser ligar em dois amplificadores diferentes, você vai precisar do modo estéreo, na verdade, o que isso aqui vai mudar é o seguinte, no modo mono, nesse modo primeiro, que é o que está selecionado, o mesmo sinal que sai no Output A, vai sair no Output B, ou seja, o sinal misturado da guitarra junto com o sinal do efeito. Já no modo estéreo, ele vai expletar esse sinal, saca? No Output A vai sair apenas o som do efeito, e no Output B vai sair o som da guitarra totalmente limpo. Então você pode brincar com isso daí, é uma questão de você testar e saber o que é melhor para você. Chorus é um efeito muito massa, né, velho? Mas você tem que tomar cuidado também para não usar ele tanto, porque ele remete muito aos anos 80. Pode terminar o som do Brega. Eu curto muito a forma que Zach Wilde usa o chorus dele, ele usa para deixar o som da guitarra mais gordão, que foi a minha ideia lá no começo do vídeo, realmente preenche o som da guitarra, fica bem gigante. E é massa também de usar com som limpo, né? Vamos dar uma sacada como é que fica com som limpo da guitarra. Dá uma acelerada no rate dele, para a gente ver como é que soa, ele vai ficando bem esquisito, bem doidão, curto bastante. Fazer a mesma coisa, chave no meio da captação, sonzinho um pouquinho mais instalado, mas ao mesmo tempo mais gordinho. Vamos lá? Se você botar um delayzinho, ele vai ficando cada vez mais charmoso. Deixa eu ajeitar o tempo desse delay. Vamos ver até onde esse rate vai, como maluco ele consegue ficar. É, velho, eu acho esse efeito muito bonito, muito charmoso, ele se encaixa muito bem, ele preenche muito bem. Nas descrições dele, quando você procura aí na internet, vem dizendo que ele tem um som muito metálico, eu particularmente não achei, achei que ele se encaixou muito bem na mix, ele funciona muito bem com banda, joga o seu som lá para frente, o som da guitarra fica cheião, parece que tem mais de uma guitarra sendo tocada. Com distorção ele funciona muito bem, sendo colocado principalmente depois da distorção, antes ele embola um pouquinho, e se dá muito bem também com reverbs e delays. É um pedal do jeito que eu gosto, velho, extremamente simples, funcionalidade extremamente simples, dois nobs apenas, ainda um modo estéreo para você brincar aí com timbre e com som foda, né, velho, que afinal de contas é isso que importa. Ele chegou até mim nesses rolos de guitarrista, ele tá até extremamente bem conservado, o pedal da Boyce, a gente sabe que ele sobrevive ao apocalipse, né, mas esse aí tá até bem conservadinho. E é isso aí, se você curtiu, não se esquece, por favor, de deixar o like, senta o dedo no joinha aí para fortalecer, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, e comenta alguma coisa aí embaixo se você tá curtindo os vídeos, qual pedal, qual equipamento você gostaria de ver aqui no Tone Hacks. Se tiver alguma sugestão, coloca aí nos comentários também que eu respondo tudinho, beleza? Até o próximo vídeo, valeu!